Algumas informações estão circulando na internet que afirmam que algumas fabricantes chinesas como Xiaomi, OnePlus e Realme, uma submarca Oppo, estariam coletando uma quantidade alarmante de dados dos usuários e os transmitindo para várias partes sem consentimento dos usuários. A informação foi atribuída a um suposto novo estudo de pesquisadores da Universidade de Edinburgh e do Trinity College Dublin. Mas antes de você emitir sua opinião sobre o tema, vamos entender algumas questões. Nós sabemos que o maior mercado de smartphones do mundo é sem dúvidas a China, onde 70% dos aparelhos no país são Android. Os modelos citados que pertenceriam a esses estudos foram o OnePlus 9R, o Redmi Note 11 da Xiaomi e o Realme Q3 Pro. Esses modelos foram acusados em tese de coletar dados confidenciais dos seus usuários por meio de seus sistemas operacionais e uma variedade de aplicativos pré-instalados de fábrica nos aparelhos. Algumas das potenciais informações compartilhadas, sem o seu consentimento, seriam Número 1, identificadores do dispositivo, como e-mail, endereço de MAC, entre outras coisas. 2, identificadores de localização, como as coordenadas do GPS, por exemplo, que podem revelar sua localização atual. 3, configurações e informações associadas ao usuário, como número de telefone, padrões de uso de aplicativos. 4, dados sociais, como histórico de chamadas, SMS, números de contato, entre outros. Assustador seria. Mas, honestamente, nós sabemos que isso já acontece há anos. Não é nenhuma novidade para os usuários de tecnologia em geral. E eu não estou falando da Xiaomi, não. Da Realme ou da Oppo. Eu estou falando de todas as marcas. Ou seja, da tecnologia em geral. Seja aplicativos, softwares, câmeras, inteligência artificial, microfones, qualquer coisa que se conecte à internet. Coleta, envia e trata nossos dados para fins diversos. Entre eles, talvez, o maior fim, a publicidade direcionada. Quando eu comentei, no começo do vídeo, que, sem dúvida alguma, a China seria o maior mercado para celulares e tecnologia do mundo, onde 70% dos aparelhos no país são Android, e isso é um fato. Mas quem seria a fabricante e desenvolvedora do Android? Sim, a norte-americana Google. No caso dos celulares chineses, os usuários não seriam avisados sobre o compartilhamento de dados. E não haveria como desativá-los, segundo a pesquisa. Mas se você parar para analisar friamente a questão, o Google poderia, em tese, fazer exatamente o mesmo? E coletar muito mais que simples dados, visto que a compilação do seu sistema poderia abrir portas para isso. O que nós sempre tivemos e vamos continuar a ter entre China e Estados Unidos é uma corrida pelo que há de mais valioso na era digital. Os nossos dados. No caso chinês, toda a coleta e transmissão de dados estaria acontecendo sem a notificação ou consentimento, pelo menos é o que sugere a pesquisa, e é aí onde estaria o problema, segundo os pesquisadores. Aliás, eles temem que os dispositivos enviem uma quantidade preocupante de informações de identificação pessoal, não apenas para o fornecedor do smartphone, mas também para os provedores de serviços como Baidu e para as operadoras de redes móveis chinesas. No geral, abre aspas. Nossas descobertas mostram um quadro preocupante do estado da privacidade dos dados do usuário, no maior mercado Android do mundo, e destacam a necessidade urgente de controle de privacidade mais rígido para aumentar a confiança das pessoas comuns nas empresas de tecnologia, muitas das quais são parcialmente estatais. Fecha aspas. O mesmo estudo indica que não há como cancelar essa coleta de dados, nem mesmo quando o dispositivo sai da China. Porém, o fato de que diferentes países possuem leis de privacidade que são distintas deve impactar a forma como essas informações são coletadas. As fornecedoras não se pronunciaram sobre o caso, mas honestamente, nem precisa. Como especialista em segurança digital, eu posso afirmar que se você tem algo realmente privado a esconder, eu realmente não deixaria no smartphone. computador, notebook ou qualquer outra coisa digital com possibilidade de se conectar à internet. Além do que, uma coisa é você precisar proteger o seu usuário, senha, diversos aplicativos, bancos, redes sociais e conversas, seja por áudio, textos, que você pode até usar apps mais seguros para isso, como o próprio Sinal. Outra é você querer esconder sua localização. Quando um poderoso sistema avançado com um GPS particular a todo tempo está bem aí, em seu bolso, em seu celular. É possível que alguma vez você tenha se perguntado se o celular pode te ouvir. Afinal de contas, já deve ter acontecido de você receber a indicação de um produto ou serviço relacionado a algo que você apenas tenha comentado com alguém em sua casa. Por esse motivo, algumas pessoas afirmam que os celulares gravam absolutamente tudo pelos smartphones e defendem a história de que os conteúdos são armazenados pelos aparelhos e categorizados para serem utilizados no direcionamento de anúncios por aplicativos e redes sociais. Você já ouviu falar sobre isso? Eu lembro que em 2016, o Google se viu em meio a uma polêmica envolvendo a privacidade dos seus usuários. Na época, as conversas privadas, sim, foram gravadas pelos smartphones durante o acionamento acidental da assistente de voz, compartilhada ilegalmente. Na época, a gigante de tecnologia admitiu que não apenas a sua assistente pessoal, como também alguns dos seus funcionários ouviram gravações de usuários que diziam Ok, Google, a própria Apple já sofreu com algo parecido no seu Hey City? Essa possibilidade, inclusive, está descrita na política de privacidade dessas empresas. Eu sei. Apesar de muito óbvio e assustador, sério, isso acontece com qualquer dispositivo conectado ao seu redor. Eu imagino aqui no estúdio, onde tudo se conecta à internet. Então, matérias assim, honestamente, deveriam ser um pouquinho mais imparciais. Não adianta vocês acusarem a China de fazer uma certa espionagem que vocês mesmos fazem. Querida América, o que nós temos é apenas uma briga em relação à geopolítica acontecendo. Nada mais. E nada que nós não saibamos. Me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Seria muito importante te ouvir. E, aliás, eu vou pedir que você deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entrar nesse bate-papo aqui com a gente. Só não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, assim você acompanha os próximos vídeos. Então, entra para o grupo e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no canal. Inclusive, conseguir dicas de segurança digital como essa. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto